Cuidar de gente, mudar vidas, construir uma nova história com amor, com luta, com respeito às diferenças e às minorias. A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social conta com seis departamentos, sete conselhos municipais e diversos órgãos. Um trabalho gigante para melhorar a vida de nossa gente. A assistência à criança e adolescente, políticas de promoção da igualdade racial, políticas para as mulheres, para a juventude, para os idosos. Desde 2013, a Prefeitura de Conceição do Coité, com a liderança do prefeito Assis e a coordenação da secretária Evânia, tem se dedicado pela atuação na área social. Essa experiência foi muito gratificante. No início tivemos grandes dificuldades, principalmente em 2013, mas a partir de 2014 a gente finalmente conseguiu começar a dar corpo à secretaria, a estruturar melhor os setores, o funcionamento, principalmente a questão dos serviços. E hoje, quatro anos passados praticamente, a sensação que eu tenho é realmente de dever cumprido. A gente sabe que falhou, porque o ser humano é passível de falhas e faz parte da vida. Mas eu acredito que a gente conseguiu levar os serviços à população que mais necessitava. A exemplo disso, estamos aqui hoje no Arçud Itarandi, no projeto Ciranda da Cidadania, que é um projeto que leva os serviços do governo até as comunidades, seja as comunidades periféricas da sede ou as comunidades da zona rural, como é o caso aqui hoje do Arçud Itarandi. E, ao longo desses quatro anos, foram 17 edições da Ciranda. Hoje nós estamos na 18ª edição e conseguimos fazer mais de 16 mil atendimentos, sem contabilizar os atendimentos de hoje. Exatamente. O governo da gente, a proposta foi essa, de cuidar de gente, cuidar das pessoas. E a gente sabe que a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, ela faz uma política de intersetorialidade, ela trabalha em conjunto com as demais secretarias e são várias políticas transversais mesmo. Então, tem tudo a ver com o lema do próprio governo, que é cuidar de gente. É o governo da casa própria, do curso profissionalizante, da proteção aos direitos, do atendimento a quem mais precisa. Aí, peraí, 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 viu? Olha o dedo, que dor! Peraí, peraí, viu? Aí, como tá? Inclusive, é uma senhora que tem 88 anos, nunca teve nenhum documento de identificação, e nós terminamos, deslocamos de coitê para aqui, conseguimos fazer a carteira da RG dela. Obrigada a vocês todos que estão aqui, pela caminhada que deram, esse sacrifício que fizeram, porque foi muito sacrifício para chegar até lá, né? E que Deus abençoe a vocês. É meu pai, Gourley. A casa própria virou realidade para 750 famílias coitênses. Uma casa linda daquela é uma mansão, para mim é uma mansão, é uma grande bênção de Deus na minha vida, né? Eu saber que eu vou morar dentro do que é meu, que eu nunca tive a oportunidade de ter uma casa. Através do prefeito Assis, eu agradeço a Deus pela vida dele, e por essa moradia, porque eu criei cinco filhos sem pai e sem moradia, e quem me conhece sabe da minha história. Eu vendia cocada, assava milho. Grande emoção, porque eu precisava ter um filho pequeno, e eu estou muito feliz por ter ganhado essa casa, por essa oportunidade que o governo nos proporcionou para a gente ganhar essa casa. Estou muito feliz mesmo, chega que eu estou muito nervosa, de tanta felicidade. Quase duas mil pessoas participaram de cursos profissionalizantes no recém-criado CQC, Centro de Qualificação Coitênsse. Ele foi uma aposta do governo da gente para criar um espaço exclusivo para a realização dos cursos profissionalizantes do Pronatec, e também cursos em parceria com o Senac. Então eu gostei da ideia da gente ter esse curso aqui. Amplia os sonhos de quem quer trabalhar na área e buscar uma certificação. Isso é muito importante, é mostrando que o prefeito está trabalhando em pró de todos nós. O Sistema de Garantia de Direitos e Proteção Social conta com órgãos fortes e uma rede de profissionais que atuam no CRAS, CRES, CRM, além de diversos centros de atendimento do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Em Coitê, se um ser humano está sem teto, sem rumo, sem família, recebe logo o acolhimento. Aqui, a solidariedade e a justiça social falam mais alto. Eu achava que dava, eu achei ele assim, bem. É, bem. De boa, né? Ele agora está com outra aparência. É, mostrou a fonte de abraço do antes e do depois, né? É, o pessoal chamava de binado mesmo, né? Estava o binado ali e tal, disse que é isso. Como é o nome dessa cidade aqui onde o senhor está? Aqui é a Conceição das Coitérias, não tem para ninguém, não. Aqui é o tipo de lugar que eu tinha que encostar aqui, ó. Chega em outra cidade e o pessoal diz, vá para a Conceição do Coitérias e lá você vai ser acolhido. Eu acho que isso, de algum modo, mostra um certo desprezo, uma certa omissão de colegas de outras cidades, mas, por outro lado, é bom para a Conceição do Coitérias. Podem vir para cá que aqui a gente acolhe em caminhos. Como foi que localizou você? A gente ligou para o Cres, de lá, passou na internet, achou, e aí está há seis anos fora de casa, foi para São Paulo, Minas, Rio, chegou na Bahia, não foi tanto. Foi, é lugar mesmo da hora. O Cres localizou a família lá e nós, desde então, estamos em contato tanto com o Cres lá, quanto com a família, o irmão dele chegou ontem para a gente, chegou em feira, a secretaria daqui foi buscar ele em feira, trouxe para cá para descansar, porque são 24 horas de viagem, e hoje eles estão retornando, novamente, o carro da secretaria vai levar ele em feira para ir lá, pegar o ônibus e seguir viagem para cá. Porque há seis anos ela está esperando esse rapazinho da gente, né? Foi uma noite maravilhosa, dormi bem, graças a Deus. Eu estou muito feliz, muito feliz mesmo. Eu estou muito feliz pelo meu filho estar aqui na minha casa. Eu agradeço, eu agradeço primeiramente a Deus, e depois eu agradeço ao prefeito, assim, que acolheu o meu filho. Já temos vários casos, assim. Se todos fossem como você, meu, ah, faz o Brasil como é que não era, cara. A equipe do Cres, mais uma vez, está de parabéns. Opa, não tem para ninguém, não. É uma equipe, assim, muito comprometida com esse trabalho, então é um momento hoje de muita felicidade para a gente poder proporcionar esse reencontro seu com a sua família. É verdade, e a gente só tem que agradecer, né? A família. Valeu. A pessoa que não gostaria de falar, uma pessoa que nem você, mas estiver até aí sempre. Deus foi de sua família. A formação profissional, a luta pelos direitos das mulheres, as conferências. Então nós estamos convidando todas as lideranças comunitárias, associações, sindicatos, e a população como um todo, né? Porque são os principais atingidos por essas políticas. Aqui tem programas sociais e compra direta de alimentos, doação de leite, cursos, Bolsa Família. Aqui tem o apoio às entidades sociais, como Revolution Reggae e Associação da Terceira Idade. Todos os anos, a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social promove a Semana Municipal de Combate à Exploração e Abuso Sexual contra Criança e Adolescente. Campanha do 18 de maio, em parceria com CREAS, Conselho Tutelar e Secretaria de Educação. Semana das Crianças no mês de outubro, com brincadeiras, entregas de brinquedos, lanches, pula-pula, para atender as crianças dos bairros periféricos e algumas comunidades da zona rural. Tem mobilização do dia 12 de junho, Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. Projeto de intervenção que cuida da infância e garante presente e futuro. Essa ação é uma ação já voltada para o 12 de junho, que é a campanha nacional e mundial contra o trabalho infantil. Estamos aqui na luta hoje, fazendo uma blitz educativa, que tem como tema Todos Juntos Contra o Trabalho Infantil. Também tem cadastramento e seleção dos estudantes beneficiários do programa de apoio aos estudantes. O PAI, 100 jovens, anualmente, recebe do município uma bolsa no valor mensal de 300 reais. Uma forma do governo da gente mostrar que tem compromisso com os estudantes coitantes. Além de incentivar, mais ainda, os estudos. E tudo isso conta com o serviço de profissionais que estudam, se dedicam e, principalmente, estão prontos para atender as pessoas. Eu queria aproveitar a oportunidade e deixar aqui a minha gratidão a toda a equipe da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social. Essa equipe que, embora pequena em número, mas grandiosa nas ações, porque todas as vezes que a gente solicita, ela se mostra responsável e dá o melhor de si. E, por fim, e tão mais importante também, é agradecer ao prefeito pela oportunidade que me proporcionou. E é assim que o governo da gente trabalha e pretende continuar nos próximos anos. Legenda Adriana Zanotto